Quer ser feliz? Vem pra emperatriz, a mais alegre do Vale dos Sinos Os três leões da peitoria Sou emperatriz, meu sonho vou conquistar Meu samba é raiz, cheguei pra ficar Minha estrela vai brilhar Eu quero ouvir a voz da massa Meu samba é raiz, cheguei pra ficar Minha estrela vai brilhar Meu samba é raiz, cheguei pra ficar Minha estrela vai brilhar